Ajeitou, bateu para o gol! No outro ângulo, o chute. André, de primeira. A bola acabou ficando longa demais. O técnico não está ali à beira do campo para, caso haja uma imprecisão, um movimento impreciso do jogador, acabar com ele, muito pelo contrário. Olha o back, olha o back! 18 pelo Vasco, a área sem a bola dominada. Cano bateu para o gol. Se livra da marcação, tem cruzamento, bola fechada. Cruzamento para o artilheiro. Cano de prima, que lanche, olha o gol! Marcelo na entrada da grande área, bateu para o gol! Léo Jardim, a área do Marcelo, defesaça de Léo Jardim. Tem cruzamento, bola fechada para o Cano! Para cima da marcação do Figueiredo, cruzamento, toque de cabeça! Canso na cabeçada! Tempo no segundo, está jogando uma grande partida. Nino ajeitou, bateu para o gol! No travessão, Léo, salvando o Vasco. Que chutaço do Nino! Tenta o espaço, o Ganso acredita, chutou fraco. Faz o toque para John Kennedy na entrada da grande área, bateu para o gol! Certeza Dr. Cade. Certeza Dr. Cade.